Felipe, João Vitor, Giovanna e Isadora. Todos eles receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Quem acha que a criançada só pensa em brincar está enganado. Elas querem saber mais, se informar sobre o que acontece no dia a dia. A TVTEC Jundiai abriu espaço para a garotada perguntar ao gestor de saúde Tiago Teixeira e ajudar a orientar os papais e mamães na hora de agendar e tomar a vacina. Oi, eu sou o Felipe. Tiago, por que todas as crianças têm que tomar vacina? Oi, Felipe. Primeiro, porque a vacina é absolutamente segura. Segundo, nós temos mortes no Brasil de crianças por Covid. Nós não temos nenhuma morte no Brasil de crianças porque tomaram a vacina. A vacina só protege. Se protege como? Ela vai impedir que você desenvolva a forma grave da doença. Por isso que é tão importante que todas as crianças tomem a vacina, se protejam, estarão protegendo a si, a sua saúde e também toda a sociedade. Sabe por quê, Felipe? Quanto mais pessoas vacinadas, maior é o grau de imunidade coletiva e mais dificuldade o coronavírus tem de se espalhar. Oi, eu sou o João Vitor, tenho 9 anos. Eu queria saber qual sintoma que dá depois de tomar a vacina. João, a vacina pode sim, em poucos casos, um pequeno percentual, causar sim uma reação, mas é absolutamente normal. E qual é geralmente as reações? Você pode ter febre, pode ter uma dor no local, onde aplicou a vacina, né? Dor de cabeça, alguma outra dor muscular, mas todos esses efeitos são considerados normais. E não sentir nada também depois de tomar a vacina também é normal. Aliás, a grande maioria não vai sentir nada. Meu nome é Giovana, tenho 10 anos e acabei de tomar a vacina. Não dói nada. Tiago, todas as crianças podem tomar a vacina? Oi, Giovana. Todas as crianças, a partir de 5 anos, podem tomar a vacina do imunizante da Pfizer e do imunizante que é a Coronavac, a partir dos 6 anos de idade. Todas elas podem tomar, né? Não tem uma restrição de tomar a vacina e nenhuma bula das vacinas. E, obviamente, sempre acompanhada dos seus pais. E assim você garante a sua imunidade contra o coronavírus. Oi, eu sou a Isadora César. Eu tenho 11 anos e queria fazer uma pergunta. As crianças que vão vacinar, elas precisam de qual documento? Isadora, para ir tomar a vacina, precisa ter o CPF. A criança precisa ter o CPF. E se não tiver CPF, é só tirar na agência dos Correios, no site da Receita Federal de maneira virtual, ou também na agência da Caixa, do Banco Caixa ou do Banco do Brasil. Precisa tirar o CPF. Precisa ter o CPF para vacinar. A gente também pede que se cadastre no site do Vacina Já, do Governo do Estado de São Paulo. Porque assim, quando você for tomar a vacina e chegar a sua vez, todas as suas informações já estarão lá no sistema e você vai acertar mais rápido o seu atendimento. Então basta você ter o CPF, se cadastrar no site do Vacina Já. Aqui no município de Jundiai a gente está fazendo por agendamento. Você vai entrar, o site está por título de Jundiai, vai agendar dia, local e horário para você poder tomar a sua vacina com muito conforto, com comodidade e com toda a segurança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto